Se você curta a história, também vai curtir o litoral do Piauí. O Museu do Mar é surpreendente e aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura local. Para quem gosta de levar uma lembrança de viagem, o artesanato do Piauí é diferente de tudo que eu já vi. O que tem aqui, você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Faça como os gringos, visite o litoral do Piauí. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A força do empreendedor brasileiro.